Cama in-pint da Sony Store, uma cama elétrica para aquelas pessoas que gostam de um conforto extra na sua casa. Toda tecnologia embutida no seu sono. A gente está falando de uma cama que tem vários tipos de recline. Aqui a gente está falando de um produto com o controle sem fio, com diversos tipos de massagem, isso mesmo, massagem na sua cama. E alguns regulamentos automáticos já. Mas eu vou mostrar um pouquinho da funcionalidade dessa cama. Ela é muito interessante, lógico, obviamente para dormir ela tem uma estrutura muito reforçada. Ela suporta até 250 quilos por cama, tá? Ela tem o recline tanto nos pés quanto na cabeça. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Então, para aquelas pessoas que gostam de sentar na cama, de fazer qualquer tipo de atividade, como leitura. Hoje está na moda home office. A pessoa que gosta de trabalhar em casa, ela vai ter essa disponibilidade, né? De poder trabalhar na cama. Ter uma posição um pouquinho melhor no assistir a TV ou na leitura. Eu vou subir um pouco mais aqui, né? Para que vocês possam ver até onde a angulação que essa cama vai. Ela tem uma angulação muito boa. E mais do que isso. Para aquelas pessoas acamadas, isso é uma coisa muito importante. Essa facilidade na movimentação da pessoa poder ter essa mobilidade para poder ter uma vida um pouco melhor. Isso é essencial. Então, assim, é um produto que serve tanto para as pessoas que buscam uma tecnologia, um conforto diferente, quanto as pessoas que necessitam desse tipo de produto. Então, assim, ela é um produto que abrange muitos clientes e todos utilizam ele toda a sua noite, ao contrário de alguns produtos que a gente acaba comprando e não utilizando. Independentemente de você querendo ou não, todo dia você dorme e todo dia você vai utilizar ela. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente. Obrigado. Obrigado.